Amado, nossa família tem muito orgulho pela sua profissão, pelo seu talento, pela sua amizade, pela sua ajuda à família, pelo seu comportamento. E quero desejar mais, que você tenha mais progresso, cada vez mais. E que você... Deixa eu mudar. Olha, Amado, a verdade é que toda família tem os seus problemas, toda família tem as suas rusgas. O importante é que você sinta que nesse depoimento está aí a mão estendida, a gratidão, o carinho que eles têm por você e que é sempre tempo de reconciliar. Claro, irmão é sempre irmão. A gente continua amando um ao outro com toda certeza. É só a distância que às vezes separa a gente um pouco. Maravilha. E agora, mais do que ninguém, em homenagem a todas essas fãs, esse disco, que é o último da carreira até agora, sempre é o penúltimo. Ao vivo, um dos maiores fenômenos de venda de disco no Brasil. Amado Batista, grande garoto! Amado Batista, grande garoto! Amado Batista, grande garoto! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto